Oi! E a chefe, pelo amor de Deus? É pá, venda-me uma garrafinha de água, pelo amor de Deus, já venho há quilómetros a pega. Venda-me uma garrafinha de água. Ó amigo, água não tenho. A minha missão aqui não é vender água. Eu vendo gravatas. Estão aqui à vista. Pode escolher. Ó chefe, é assim. Você só pode ser parvo no meio do alentejo a vender gravatas. Sim, sim, sim. Você é parvo ou quê? Eu queria era uma garrafa de água. Se quer uma garrafa de água, mesmo a chamar-me parvo, eu não lhe devia responder a nada, mas vá por aqui, durante aí 4 ou 5 km, aqui 4 ou 5 km, encontra o restaurante com todas as condições, nomeadamente a garrafa que você quer. Vá lá. 5 km? 5 km. O supervalhão. Olha aqui isto, hein. Já abram o primeiro. Pá, você é parvo ou quê? Então, você é parvo? Mas o pai, porquê, pá? No restaurante só se entra com gravata. Então, por isso é que eu estou aqui com a minha gravata. Abra da merda. Não.